Câmera, música, ação! Oi! Hi-Fi! Só mais eu! Dança! Câmera, música, ação, 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 ação! Vamos lá! Essa aqui tá mais encapada, eu acho. Tá mais lustrada em volta. Gente, não! A gente fazia muito piquenique. E era sempre assim, num ônibus, uma farofada, um monte de gente muito feliz. Ninguém ligando pro que os outros vão pensar. Todo mundo com muita aceitação com seu corpo. Eu cresci no meio desse universo, de vendo mulheres que não são padrão, usando biquini asa delta, o povo comendo farofa com espetinho, bebendo, se divertindo. Acho que isso traz muito a minha formação, sabe? E esse ônibus, era uma ansiedade quando ia ter esse piquenique, porque eu e os meus irmãos, a gente ficava esperando sem dormir, assim, muito ansiosos pra chegar esse dia, porque era o dia da nossa diversão. Era o dia de ir na praia, mas não era qualquer praia. Era uma farofada, uma bagaceira generalizada, assim, com muita liberdade, sabe? E tinha muita gente de religiões diferentes, quem promovia esse piquenique era um pai de santo, e a mãe de santo ia, junto com a pessoa que é católica, junto com a pessoa que é educando de blé, junto com... todo mundo misturado, sabe? Não tinha isso. A gente era todo mundo, pessoas, na praia, no ônibus, se divertindo. E é isso que a gente quer reproduzir aqui. Só que trazendo o fashion, o afropop, o colorido do figurino que o Dudu Bertolini e sua equipe fizeram, com tanto carinho e com a direção de arte da Beli. E é isso, gente. Vai ser um ônibus que todo mundo vai querer estar nesse ônibus, todo mundo vai querer estar nessa festa com a gente. Eu sou... Oi? Mela? Eu sou da Rio? Isso. Música! 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 Onde tem a cor de liberdade Do que minha vez vem na sua Ainda Ainda Um monte de mulher muito maravilhosa Um monte de gente Maravilhosa Quem lá me acompanha Enfim, eu não quero nem falar que são as pessoas, só quero dizer que é o bonde da autoestilo e do empoderamento. Aproxima câmera! Tá bom, hein? Tá bom, hein? Tá bom, hein? Deixa isso aí, deixa eu botar? Certinho? Pode começar com a perna aberta, que é bonito, aquela... Isso. Aí. Foi. Sol! Fudeu, 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 fudeu! 3, 2, 1...